Brasil, meu Brasil, brasileiro, mulá, pinzoneiro, vou cantar-te nos meus versos Brasil, samba, que dá bando Brasil, meu Brasil, brasileiro, mulá, pinzoneiro, vou cantar-te nos meus versos Brasil, samba, que dá bando Brasil, meu Brasil, brasileiro, mulá, pinzoneiro, vou cantar-te nos meus versos Brasil, samba, que dá bando Brasil, meu Brasil, brasileiro, mulá, pinzoneiro, vou cantar-te nos meus versos Brasil, samba, que dá bando Brasil, meu Brasil, brasileiro, mulá, pinzoneiro, vou cantar-te nos meus versos Brasil, samba, que dá bando Brasil, meu Brasil, brasileiro, mulá, pinzoneiro, vou cantar-te nos meus versos Brasil, samba, que dá bando Brasil, meu Brasil, brasileiro, mulá, pinzoneiro, vou cantar-te nos meus versos Brasil, samba, que dá bando Brasil, meu Brasil, brasileiro, mulá, pinzoneiro, vou cantar-te nos meus versos Brasil, samba, que dá bando Brasil, samba, que dá bando